Nos últimos episódios vocês têm acompanhado como é que é morar dentro de uma Kombi no Chile. Mais precisamente na cidade de Chayden, que é rodeada de montanhas. E é claro, de bônus tem um vulcão que entrou em erupção em 2008. E pra completar bem o rolê, começou a chover há 5 dias direto. Então a gente tá literalmente preso dentro da Kombi. E como isso tudo não fosse o bastante ainda, ontem a gente recebeu uma visita nos informando que a gente teria que se retirar da cidade, que era proibido dormir na rua, estacionar na rua com a nossa Kombi e dormir. Olha a ironia no tom da minha voz, é proibido de estacionar em via pública. Que loucura. E foi quando a gente tava se preparando pra ir embora que a nossa encomenda do Mercado Livre finalmente chegou. Perfeito, isso aí eu. Graças. Graças. Vai, é bonita. Tchau, graças. Tchau, graças. Chegou. Ainda tá claro, dá pra ir embora. Vambora? Vambora. Trouxe a chave? Vou lá pegar. Foi aí que a gente resolveu pegar a estrada no fim de tarde. Como já era esperado, a gente teve que pegar a estrada de noite, que é uma coisa que a gente não gosta de fazer. E agora, fiquem com o episódio de hoje. Vou apagá-los aqui, hein. Beleza. Ai. Deus amado. Fala, galera. Tá começando mais um vlog aqui nesse canal. E hoje a gente tá diretamente... A gente dormiu debaixo da ponte hoje. A gente... No vlog passado, a gente conseguiu receber essa encomenda nos 45 segundos do tempo. O carteiro chegou. Entregou a encomenda pra gente. Daí a gente saiu de lá de noite mesmo, já que a gente não era bem-vindo lá. A gente resolveu picar nessa mula, né? Não tem por que ficar em lugar que a gente não é bem-vindo. Daí a gente veio... Sentido... Andando direto, tá? Da carretera austral. E a gente tá aqui na... Ponte... Uente... Caracoles? Não, que caracoles? Que menino? Caracoles, caracoles. Sim, não sei. Enfim, a gente dormiu aqui no meio do nada. E a gente ia passar o dia aqui, só que é claro, tá chovendo ainda. Então a gente vai pegar a estrada mesmo e vamos tentar andar até onde não esteja chovendo, pelo menos. E também o caminhão parou aqui do lado e a gente tá com um pouco de medo. Porque ele saiu do caminhão, olhou em volta... É o caminhão de lixo. Olhou em volta e aí, tipo, viu que a gente tá aqui, voltou pra dentro e tá parado aqui. Ah, eu não sei se ele quer descartar alguma coisa ilegal e a gente não vai ser a testemunha pra ele querer matar a gente depois, né? Então a gente vai picar nessa mula. Vamos para que é melhor. Vai, e aí, já esquentou? Bora. E é isso, gente. Tá começando o vlog de hoje, hein? Mostrar aqui pra vocês, ó. A gente dormiu, ó, de frente pra uma ponte. A gente passou por ela ontem, ó, era uma ponte até que bonitinha. E daí dormimos aqui, tá chovendo ainda e parou um caminhão aqui, tá vendo? Daí a gente tá com um pouquinho de medo. A gente prefere picar a nossa mula. Já botamos no GPS aí. Aqui não tem nem sinal de telefone, então nem dá pra pedir socorro. Tem mapa. É, vambora que é melhor. Vambora. Como já esquentou aqui. E aí Vamos lá. Tadinho. Uso obrigatório de cadenas, então aqui já neva, hein? É, aqui com certeza já neva. Vamos buscar a neve. Tadinho. 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 societies. Tadinho. 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 E eu ponho com o casaco todo antes da neve Gente, eu só queria avisar pra vocês que a gente tava andando aqui E olha só Começou a ter neve nos cantinhos da pista Olha aqui Tem umas nevezinhas aqui, olha isso aqui branquinho Acho que a gente tá chegando na parte da neve Tô chegando Será? Não creio Meu Deus, olha que curva E não parou de chover, viu gente? Tá chuva e tem neve no chão E é uma serrinha braba, viu? Uma serrinha bem bravinha Olha, mais neve lá, ó Isso branquinho aí no chão é neve Ui, Jesus Saudade de você, neve Quanto tempo E aí E como estava chovendo bastante, a gente resolveu ir até a cidade de La Junta, que já ficava no meio das montanhas nevadas. E chegamos na cidade de La Junta. Gente, eu estava doida para falar esse nome. La Junta, olha só, a gente pegamos bastante estrada e chegamos numa cidade que parece que o tempo está um pouco melhor. O tempo está mais claro, está vendo? Tem até um céu azul ali, parece que é um céu azul. Enfim, mas aqui está mais frio. Para vocês verem que chuva não é sinônimo de frio, viu gente? Aqui parece que o tempo está melhor, está caindo uns pinguins menores. Menores, já está chovendo ainda, é claro, não está chovendo ainda. Mas aqui parece que está mais frio, tá? Enfim, aqui tem mais risco de nevar. Que legal, né? Viemos atrás disso mesmo. Enfim, olha só. Aqui é uma cidadezinha maiorzinha do que a gente estava. Tem mercado, tem tudo para a gente se virar. A gente vai tentar consertar o nosso aquecedor. Paramos aqui numa praça que é no centrinho. E já podemos dizer que a gente viu uma parte bem bonita da carreteira austral. A gente pegou uma parte que tinha várias pontes e tal. E a rua está mesmo bem bonita, gente. Nossa, muito bonita mesmo, sério. E olha porque estava chovendo. Imagina sem chuva, deve ser mais bonita ainda. E é isso. Vamos organizar a casa aqui. A gente parou na praça, teoricamente, pode parar aqui. Como aqui é uma cidade um pouco maior, eu acho que eles não vão implicar da gente estar parando na rua, né? E sim, gente, para quem perguntou no último vlog. Ah, porque eles proibiram vocês de dormir na rua. Sim, eles proibiram a gente de dormir na rua. Falaram que não podia dormir na rua, que a gente tinha que pagar o camping, um lugar próprio pra isso. Enfim, então, a gente prefiriu se retirar, entendem? Eu não sou a favor de me irritar, não. A gente se retirou e foi dormir debaixo da ponte. E hoje a gente veio pra cá. Eu queria parar num lugar que desse pra abrir o todo. Porque igual vocês comentaram que a gente tem todo, dá pra abrir, né? Só que é claro que a gente não vai abrir todo numa cidade, né? É sacanagem. Então, não vai rolar abrir todo hoje. A gente parou na cidade, porque a gente preferiu. Por conta de sinal de telefone, porque ontem a gente estava sem sinal de telefone. E aqui tem sinal. E vamos organizar a casa e vamos ver o que a gente vai fazer. E agora eu vou abrir aqui pra vocês e vou mostrar pra vocês a vela da calefação, como é que é. A nova que chegou finalmente, que eu nem acredito. Me emocionei, quase. Me emocionei. Muito tempo parado esperando esse treco. É exatamente igual a nossa antiga. Ó. É uma velhinha, praticamente. Muito cuidado pra não deixar cair no chão, pelo amor de Deus, tá amor? Muito cuidado. Vamos ver se agora a gente vai voltar a ter aquecedor. Entrou? Essa aí é a tampinha pra não entrar poeira, tá vendo, gente? Vou botar aqui no meu colo pra fazer melhor. Ó, encaixou perfeitamente. Encaixou direitinho. Agora são três fiações. Que vão ali naquela plaquinha que eu tinha mostrado. Essa é a outra capa do aquecedor. Primeiro eu vou botar aqui dentro. Vai facilitar uma sorveta. Esse é o lugar dele. Depois de resolvido na parte de dentro, gente. O Alê tem que botar a parte daqui de fora pra funcionar. Que é apertar o aquecedor. Tem que deixar ele apertadinho. E botar o escapamento. O escapamento também é aqui do lado de fora. E é debaixo da Kombi, coitado. Por isso que ele já tá com a roupa carátero. A roupa de mecânico. Pra não sujar outras peças. Melhor coisa que a gente fez. Ó. E aqui dentro o aquecedor tá assim. Tá vendo? Olha, ele já botou a capinha de cima dele. Já não tá mais aquela parte cinza, sabe? Aparente. E ele tá apertando lá fora. Isso aqui, gente, é tudo de poeira que vem do lado de fora. E a gente limpa, mas não adianta. Porque tá vendo que tem dois buraquinhos aqui? E aí acaba que dá poeira. Oi! Acho que eu vou deixar preso com dois para fundo só. Tá bem. Oi. Tá. E aí? E aí? Aparentemente eu consegui. Conseguiu? Agora tem que ligar, né? Agora tem que ligar. A parte mais fácil foi. Botar tudo no lugar. Agora o problema é... Vai ligar? Fica o questionamento. Ai, ai. Ai, ai, gente. Nossa bolsa de roupa suja ali, ó. Muita roupa suja. Meu Deus do céu, gente. Melhor essa bolsa de uma vez, né? Melhor, né, bebê? Coloca ali no saquinho de roupa suja que a gente vai ter que dar um jeito de lavar essa roupa. Seu aquecedor funcionar dá para lavar no rio, né? É, de repente. Coloca o casaco aí, menina. Ai, ai. Agora é a parte mais difícil. Se configurar. É, a parte difícil é lembrar os códigos. Que a gente mais uma vez esqueceu, gente. Eu esqueci de guardar essas ferramentas lá, senão eu perco. A gaveta tá aberta, é só você guardar. Eu deixei a gaveta aberta. Não, mas não é na gaveta, não. É na divisóriazinha de cima da tampa da manhã. Deixa no painel, então, Alex. Tá. Alê, fala para o pessoal o código para a gente, caso a gente no futuro esqueça o pessoal, alguém comentar o código para a gente. É, é verdade. Quer dizer, um deles eu sei, certo. É, 1688. É, gravem, gente. Porque a gente vai esquecer isso. Esse é o código de configuração. Então, é o código de reset. Que é, eu acho que é 9009. E eu não tenho certeza, não. Vou fazer o teste aqui. A gente sabe que é 900. A gente vai tentar todos os números e o que der, deu. O que você acha? É uma boa. Vou ficar aqui para sempre. Só isso. Bom, agora é só encaixar o fusível e ver o que vai ser. Ai, Deus. Funciona, aquecedor. Ó, o tempo aqui, gente, já tá melhor. Olha só. Tem céu azul, sabe? É a vista, sabe? Olha que lindeza, isso. Depois eu vou até olhar a previsão. Para ver se tem... Como é que tá a previsão para os próximos dias. Ai, ai. E aí, ligou? Ligou. Ó, gente. Esse aqui é o nosso botãozinho. Tá vendo? Onde a gente configura tudo. E aí, ó. Vou deixar ele fazer a mágica dele. Depois eu falo para vocês se funcionou. 20 minutos depois. Ó, gente. Ligamos. E aí, vocês vão ver. Olha só. Tá aparecendo o código de erro, ó. Deixa eu ver se vai ligar. Você vai lá. Código de erro 06. Então, a gente dormiu na praia. Ficamos lá à toa. O Alessandro não quer nem falar. Quer falar alguma coisa, amor? Não, tô até triste. Desculpa, chamada. Não liga. Tá dando código de erro 06. A gente não sabe o que fazer. Conserta uma cor de estraga a outra. E é isso. Vamos tirar de novo pra poder ver o que é nessa coisa. Pelo que tá mostrando esse código 06 aqui, é um sensor de temperatura. Ou seja, a gente acabou de trocar a vela. Aí, se tiver que pedir esse sensor... Não, não, a gente não vai pedir mais nada ali. Chega. Não, esquece. Esquece. Vai tirar desse de cima. Antes de eu jogar esse negócio fora, eu quero ver todas as possibilidades. E é claro que o aquecedor não ia funcionar de primeira, né, gente? A gente pegou o aquecedor e desmontamos ele todo de novo. E daí eu vi que tinha um negócio que tava obstruindo, né, a ventoinha. Daí pra ventoinha correr melhor, enfim. E o Alê agora tá aqui debaixo da Kombi de novo, prendendo ele. Que a gente já remontou ele de novo. E eu tô saindo aqui da Kombi rapidinho pra mostrar uma coisa pra vocês. A gente tá na Praça Central aqui da cidade de Lajunta. Lajunta que eu adorei esse nome, gente. Lajunta. Nome tendência, né? E olha só o que que tem aqui. Quando que vocês vão ver um bando de cavalo numa praça central da cidade? E olha uma montanha bonitona lá no fundo. Olha isso. Que incrível. Tem até uma vaca ali, ó, se coçando na árvore. Cara, achei incrível. Olha isso. Olha que bonitinho. Cara, que incrível. Olha só. Os cavalinhos passeando na Praça Central, cara. A gente tá na Praça Central daqui. Achei incrível. Enfim. É isso. Pelo menos tem um divertimento, né? Cavemos bichos numa praça. Nunca que eu iria ver isso. Nunca que eu ia imaginar isso. Enfim. E é isso, gente. A Kombi tá aqui, ó. Eu tô na expectativa que funcione. Se não funcionar, a gente vai desistir. A gente vai jogar a bandeira branca. Porque esse aquecedor sempre foi difícil. Bem, sempre foi difícil esse aquecedor. Desde a primeira vez que a gente comprou ele, sempre foi difícil. Então, acho que ele não queria ser nosso. Então, a gente vai aceitar e vamos ter que começar a juntar dinheiro pra comprar outro. Porque não vai dar jeito, não, gente. Ai, difícil. Complicado. Tá alessando lá debaixo da Kombi de novo, coitado. Eis que é a hora da última tentativa, meus jovens. Vamos ver se funciona. Se não funcionar, esquece. Tá fazendo barulho agora, pelo menos. Tá? Tá. Sério? Aham. Apaga a luz aí, amor. Pra não puxar muita energia. Eu te falei que não é a mesma bateria, amor. Apaga a luz. Menina, eu acho que vai funcionar, hein? Te falei que era ventoinha? No dia seguinte... No dia seguinte... E mais um dia se inicia por aqui, gente. E a noite, queria dizer pra vocês que foi super tranquila de dormir aqui. A gente dormiu na praça e foi super... De boa. Tá começando o vlog de hoje, hein? A alessandro já tá voltando. Ele foi nas compras. Olha, meu amor, pra você. Ah, não. Sério. Eu fiz com todo carinho, amor. Olha o meu, tem uma chuquinha. Pegue, pegue, beijinho. Beijinho. Gente, a gente é desse namorado, pra quem não sabe, ó. Ganhei uma flor que, pelo visto, foi roubada de um canteiro. E daí ele colocou uma chuquinha pra poder ligar. É detalhes, viu, gente? Detalhes que importam. Que beleza, menino. Aqui, comprou as coisas? O que você comprou? Comprei, comprei. Vai falar o que vai ser de bom pra hoje? Vou falar. Deixa eu só terminar a minha explicação aqui, que tu chegou no meio do caminho. Olha só, gente. Dormimos aqui na cidade de Lajunta, pra quem chegou agora. Foi tranquilo. A única coisa que a gente ouviu aqui de barulho foi uns gatos brigando de noite e cachorro. E aí eu acho que o gato até subiu em cima da compra pra poder fugir dos cachorros. Porque eu ouvi uns arranhões aqui no teto. Mas eu deixei. Eu falei, quer ficar? Fica, querido. Tava de madrugada, a gente não pensou nem em abrir. De noite, isso aqui fica um breu. Fica muito escuro. Não tem nenhuma iluminação. Então, assim, eu não senti segurança de abrir a porta de noite, entendeu? Mas, assim, é aparentemente seguro, porque ninguém mexeu com a gente. Foi muito de boa. Foi bem tranquilo. Foi bem tranquilo. E tá chovendo. Não parou de te ver, já sabem, né? E como é hoje o dia dos namorados, o Alessandro hoje de manhã acordou cedinho e foi às compras. Ele já me acordou com o café da manhã na cama, gente. Só pra vocês saberem, tá? Mas aí ele saiu e agora, tipo, que eu tô começando o dia. Porque ele saiu, eu voltei a dormir e agora que eu acordei de novo. E ele foi às compras. O que você comprou pra nós hoje, amor? Vamos lá, vamos lá. Isso é uma coisinha boa, amor. É que dia dos namorados a gente tira pra comer mais do que o normal, tá, gente? Vou dar um spoiler aqui pro pessoal. Pera aí. Vou dar um spoiler. Se usa um gravetinho. E tá com escrito japonês. Ai, meu Deus. Ó. Folhas. Acho que eles já entenderam, amor. Folha de algos sushis. Mostra o prato principal, mostra o prato principal. E agora a parte principal. Meu Deus. Tadadã! O Alê não pescou, tá, gente? Ele comprou. Infelizmente, eu não pesquei. Vou falar até sobre isso. Vou falar até sobre isso. A gente recebeu um pix de 50 reais. Muito obrigada, inclusive. Que tá escrito assim. Que a gente tava reclamando em vários vídeos que a gente não tava conseguindo pescar o salmão. A gente queria muito pescar o salmão. Até porque a gente queria comer sushi há muito tempo. E daí, um seguidor nosso viu a nossa sofrência e mandou um pix pra gente. Falou assim, gente, compra um salmão. Então tá aí. Tirei até o print do pix que eu achei muito engraçado. Ele comprei o salmão. Então aí, ó. Acho que ele cansou de ver o Aletentro no pescar e mandou um pix pra gente. O salmão aqui tá um pouco mais caro. Tá 102 reais. Mas a gente, peraí, a gente juntou o dinheiro a mais e daí conseguimos comprar. Então aí, ó. Tá comprado o salmão. 102 reais. Gasto com sucesso num pedação de salmão pra fazer sushi. Até eu cansei de me ver indo pescar. Mas enfim, gente. Pelo menos vai ter a alegria do dia dos namorados pra gente. Muito obrigada. Gente, todo mundo que manda pix pra gente, a gente é sempre o grato. Mas a gente acha mais engraçado quando vocês mandam mensagem mandando o que que é pra fazer. Porque, tipo, a gente já lheu várias mensagens falando. Lari, compra uma esponja. Lari, esse pix aqui é pra você... Tomar um sorvete. Tomar um sorvete. É pra você comprar uma passada. Eu acho muito engraçado. Porque, tipo assim, a gente nota que a pessoa presta atenção, tipo, no vídeo. E vê o que que a gente fala nos vídeos e fala, ó, é pra você fazer tal coisa. A gente gosta, entendeu? Enfim, muito obrigada, viu, gente? De qualquer forma. Muito obrigado. Vamos começar o Mão hoje. A gente nem sabe se vai gravar muito o rolê de hoje. Quer que eu mostre o resto? O que que você comprou mais? Mostra aí. Creme cheese. Creme cheese. Tem que ter sushi com creme cheese. O arroz não é o arroz próprio, porque tá bem mais caro, né? Aí eu comprei esse aqui, o arroz branco. Também tem até uns frutos do mar aqui, ou seja... Deve dar pra fazer, né? É só fazer uma quantidade a mais de água. Comprei salsa, que é molho shoyu. E, pra mim, cervejinha. É, o presente do Ale foi cerveja. Ontem a gente deu uma volta de noite e falei, Ale, olha só, você pode escolher qual você quer. Daí eu já deixei lá e ele só foi lá e buscou hoje. Ó, uma é pale ale, custa então alguma coisa. Essa aqui é das torres del Paine. É, Hillis Book. Nunca me custa tanto de cerveja. E essa aqui é de mel, pra experimentar. Isso aí. Valdívia, não sei se é de Valdívia, sim. É, a gente só... A gente ontem conseguiu ir no mercado pra poder olhar essas coisas, tipo, já deixar separado. Só que a gente só comprou hoje porque, vocês sabem, a gente tá sem a nossa geladeira ligada. Então, a gente preferiu pegar hoje que aí tava tudo geladinho, sacou? Enfim, é isso, gente. Ah, e o aquecedor. A gente acabou que nem ligou o aquecedor ontem porque, como já tinha ido embora o sol, quando a gente finalmente acabou de tentar consertar, a gente viu que ele funcionou, que não deu código de erro. Só que, como já tinha acabado o sol e ele precisa de um pico de energia pra poder funcionar, a gente não teve como testar ele ontem. A gente vai tentar testar ele hoje, porque não tem sol, né? Mas, pelo menos, tá de dia, então tem um pico de energia porque tem luz batendo na placa solar. E é isso. Mas, aparentemente, tá funcionando. Não deu código nenhum de erro. É isso, gente. Mais um dia se inicia debaixo de muita chuva, mas aqui tá bem de boa, entendeu? Eu acho que tá bem de boa. E ganhei rosa, hein, gente? Eu vou tentar deixar na água pra ver se ela... A desabrocha? Flore, tá. Então, beleza. Tudo bem. E é isso, gente. A gente vai fazer tudo hoje, porque a geladeira tá descongelada, né? Tá desligada no carro. Só tô na dúvida se eu deixo a cerveja aqui dentro ou deixo lá do lado de fora, lá em cima, porque tá tão frio aqui que não precisa nem mesmo de geladeira. A geladeira virou agora tipo um armário. A gente só coloca as coisas ali dentro pra ficar organizada a casa. A gente abriu hoje. Provavelmente eu vou tomar hoje ainda, porque... Ou hoje, no máximo até amanhã, porque com a geladeira desligada. Pode ser que deixando lá fora dure um pouco. A gente não sentiu necessidade de ter geladeira funcionando aqui, porque tá muito frio, gente. Vocês não têm noção. Então não tem necessidade. Será que dá certo? Será que ela vai abrir? Fechar a porta pro ar todo não ficar aqui dentro. Pro ar todo ficar aqui dentro, no caso, o ar quente. E se não funcionar, a gente desiste. Vai jogar esse negócio fora. Deixa eu só confirmar quanto tá a bateria. Tá quanto? Vamos ver 12.7. Tá bom, 12.7 é bom, né? É bom, mas... Pra esse aquecedor, não sei. Vou usar dois painelos aqui. Já tá de joelho, aproveita. Ele vai ligar lá, ó. O painel... O painel ligou. Hora da verdade. Ó, já liga com 12.4? Não dá pra entender isso, não. Ó. Pulou pra 10.2 a bateria. Agora que conseguiu finalmente ligar a bomba, só que aí eu acho que não vai funcionar, porque pulou pra 10. Isso daí... Baixou de 11 e já não... É, já não liga, tipo... A gente não tá entendendo isso, não vejo lógica. Tipo, a bateria tá boa, porque ela tá 12.7. Por que que ela baixou tanto? Não faz sentido. Não faz sentido. Não era pra puxar tanto. Provavelmente não dá o ponto pra dar aquela ignição. É. E tá de dia, então... E não tem lógica, tipo, você só conseguir ligar o aquecedor quando tiver sol, tipo, a pico. Porque o aquecedor, ele funciona no frio, né? Quando a bateria tiver 14 volts... É, não tem como. Não faz sentido. Porque, tipo, o frio mesmo você sente de noite. Eu não vejo lógica nisso, gente. Enfim, ó. Desistir. A não ser que a gente vai ter que... Tá em tomada? Um óleo que faz a carga de alternador. O óleo carrega a bateria e a gente dá a partida na Kombi. Quando acelera, vai carregar e pode ser que dê certo. Não, mas é isso aí que acaba com o nosso alternador. A gente lembra que isso força mais? É uma Kombi, não é uma van. É diferente. É, gente. Bate até um desânimo, viu? É... O Alê tá ali de novo olhando pra ver se consegue resolver alguma coisa, mas não funciona. A gente não consegue nem testar pra ver se a vela tá funcionando realmente. Tipo, tá funcionando tudo direito, não tá dando código de erro nenhum. Tanto que até agora não deu, tá ligado ainda. Só que não consegue queimar. E a gente viu na internet que quando abaixa de 11.5 volts, já não tem força suficiente pra queimar o diesel, né? Daí por isso que não funciona. É... Só que assim, a bateria tá boa. Tipo, tá 12.7. Ela chega em 13 volts e chega até 13.5, pelo que a gente viu. Tipo, porque ela tá boa, sabe? Ela tá nova. É... Só que realmente, tipo, parece que o aquecedor, ele tá puxando muito. Eu não sei, cara. Ou ele precisa, tipo, de uma ignição muito forte pra funcionar. E isso seria, tipo, teoricamente, se essa ignição forte... É só se a gente tivesse ligado na tomada. Só que a ideia de você ter o aquecedor 12 volts é pra você não depender de tomada, né? Enfim, cara. A gente não sabe o que vai fazer mais, não. Sabe? A gente já tá bem desanimado. Mas não vamos deixar isso estragar o nosso dia dos namorados, entendeu? Inclusive, felizidade dos namorados aí pros casais românticos que ainda vivem por aqui. Que ainda... Ah, na terra, né? Porque a gente viu que ainda tá difícil ultimamente, hein? Enfim. Mas o romance é bom, tu viu, gente? É... A gente não é muito de expor essa parte do nosso relacionamento. Então, a gente provavelmente, talvez, não grave muito disso. Tanto que a gente nem é muito de gravar beijinho aqui. Ou de gravar, tipo... A gente não é muito disso, entendeu? É... A gente vive essa parte offline no nosso relacionamento. E... Tanto que a gente é muito offline. Com relação a tudo. Tanto que a gente não é, tipo, de poxa. A gente só posta mesmo direto aqui no YouTube. Porque é a nossa fonte de renda. É o nosso trabalho. Mas, de resto, a gente não é muito de rede social. A gente é bem na nossa. Então, a gente vai viver nosso momento aqui de dia dos namorados. Vamos fazer um sushi. A gente tá pensando aí se a gente vai gravar pelo menos a receita pra vocês. Pra vocês saberem, né? Deixa aí nos comentários se vocês querem. Que aí, talvez, eu grave pra vocês. E... É isso. Vamos ver o que a gente vai fazer com relação ao aquecedor. Porque a gente não sabe o que fazer. Não dá pra ficar apagando camping pra toda vez que for ligar o aquecedor, né? É muito bonito. Só que é bem difícil de você arrumar lugar barato pra você ficar. E... Ou lugar, tipo, que tenha tomada de graça disponível. A gente até agora não achou. Até tomar banho aqui é difícil, entendeu? Na Argentina é muito mais fácil. Então, é... Vamos com esse impasse aí. A gente não sabe o que vai fazer. E... É isso. Se caiu de paraquecedor no nosso vídeo, já sabe. Se inscreve no nosso canal. Deixe seu like. Ativa o sininho. Pra acompanhar nossas próximas aventuras. E até o próximo vlog. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu amor, eu sei que você tá decepcionado, mas dá tchau. Tchau, tchau. Tô olhando aqui, mas pelo visto não vai ligar não. Ela tá até piscando a luz da bateria. É. É isso, gente. Tchau. 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 Tchau.